Nos teus lábios carminados Te pus um beijo de amor Nos teus lábios carminados Te pus um beijo de amor Os meus ficaram pintados Com tinta de rubra-clor Os meus ficaram pintados Com tinta de rubra-clor Minha mulher a chorar Em casa disse-me assim Minha mulher a chorar Em casa disse-me assim Onde fostes tu buscar Essa pintura a carmin Onde fostes tu buscar Essa pintura a carmin Eu logo lhe respondi Minha louca, porque chora? Eu logo lhe respondi Minha louca, porque choras? Diz-me assim, porque comi Há pouco um prato de amor Diz-me assim, porque comi Há pouco um prato de amor Ela então, disse-me assim, não esqueças Que há nisso um certo perigo Então, disse-me assim, não esqueças Que há nisso um certo perigo É amor De casca densa Come a cima só perigo Amores de casca densa Come a cima só perigo Amores de casca densa Amores de casca Sim Amores de casca